Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Raiza e com a Rigol. No vídeo de hoje continuaremos a análise do filtro Rejeita Banda, que vimos detalhadamente em uma aula anterior com a Raiza e vamos fazer o gráfico de bode deste filtro utilizando o osciloscópio Rigol MSO5354. Está imperdível, você vai gostar bastante, também vamos ver no computador a simulação do filtro que eu prometi para você. Deixe aquele like, se inscreva no canal, se é novo por aqui ative as notificações, vídeo que é um oferecimento da Raiza. Acesse raiza.com.br, turbine aí o seu laboratório de eletrônica com muitos instrumentos novos. Utilize na sua compra o cupom WRKIDSRAIZA para 7% de desconto em toda a loja. Vamos para o vídeo de hoje? Segura aí! Está aqui o filtro Rejeita Banda, um circuito RLC série, que eu fiz toda a análise com você em um vídeo anterior com a Raiza. A análise matemática dele está aqui, eu expliquei em detalhes toda essa calculeira bacana aqui para chegarmos nas equações. E jogamos elas em uma planilha no Excel, está aqui, comprovando que o filtro é um rejeita-banda e comprovando sua frequência de corte, em torno de 15,9 kHz. Então aqui está a resposta em frequência e aqui está o resultado da fase deste filtro. Na ressonância nós temos a transição de menos 90 para mais 90 graus, como analisamos com você. E agora eu vou fazer a simulação, você pode utilizar o software de sua preferência para esse tipo de simulação. Eu recomendo sempre o LTSPICE, que é um software gratuito, bem leve, você instala aí no seu computador e sai fazendo as simulações de circuitos analógicos, circuitos de potência. Aqui está o filtro, então 1K5, 100uH, 1uF, circuito série RLC. Eu vou fazer a montagem aqui do circuito brevemente e depois nós vamos para a prática para fazer o teste com o osciloscópio da Rigol. Você vai ver o gráfico de Bode sendo traçado em tempo real. Então está imperdível a prática deste vídeo aqui. Veja aqui, muito rapidamente, eu monto o filtro aqui no LTSPICE, 1.5 kOhm, 100uH, indutor e 1uF, capacitor. Aqui a minha Vout, aqui a minha Vim. Temos curso de LTSPICE, ok? Você não fez ainda, tem o básico e o intermediário e está para sair o avançado, então fique atento aí no canal. Vou fazer a simulação aqui, amplitude 1V, 1kHz, amplitude AC, 1V. Então já configurei os parâmetros de simulação, vamos rodar brevemente. Uma análise AC por década, 100 pontos de resolução, 1.5 MHz. Vamos botar aqui a faixa de frequência. Rodamos a simulação, eu vou medir aqui na saída e temos o belíssimo gráfico como previsto. Modo e fase. 0 dB, ele começa a atenuar ali um pouco acima, podemos dizer aqui, dos 50 Hz, mais ou menos, é isso? 38, 40 Hz. Aí ele começa a atenuação, até atingir o valor máximo de atenuação, dá lá em menos 80 e poucos decibéis, na frequência de 15,84, 15,84 kHz, praticamente os 15,9 previstos de acordo com a teoria. Então o gráfico de módulo é esse que você vê aqui, está muito coerente, como podemos perceber. E olha só o de fase pontilhado, ele sai em menos 40, perdão, ele sai próximo do 0º, fase aqui do lado direito. Então próximo do 0º, sigo um pontilhado aqui, posso inclusive medir aqui, se eu quiser, com o cursor. Então muito próximo de 0º, aqui menos 610 mL, está dando aqui 0,6º, portanto, bem próximo de 0º. E aí ele começa a cair, quando o filtro começa a atenuar, um pouco acima dos 40 Hz. Então ele vai caindo, vai caindo, vai caindo, 60, menos 75, menos 80, vai atingir ali menos 90º na ressonância, e é quando ocorre a transição para mais 90º, perceberam isso? Está aqui, ó, menos 90º, atingir a ressonância, quando eu começo de novo a avançar em frequência, ele pula para mais 90º, está aí, ó, fase 89,9 graus. E aí ele segue decaindo, decaindo, e em frequências bem altas ele vai chegar próximo do 0º de novo. Que é o que temos aqui, olha que legal, nós temos isso aqui no Excel, matematicamente foi comprovado já naquela aula, e a resposta também em frequência aqui está muito coerente. Eu posso fazer ainda, aumentar a simulação, rodar ela até uns 10 MB, para ver essa fase, ó, chegando, tendendo ao 0º de novo, estão vendo aqui? Vamos até os 100 MHz. Aí, ó, agora a gente consegue perceber aqui o valor bem próximo do 0º, lá nas frequências bem altas. Aí, muito bom, 1.84, então ele vai chegando ao 0º, à medida que vamos aumentando a frequência. Beleza? Então nós temos a resposta aqui no simulador. E o que é muito bacana é que o MSO5354 da Rigol nos permite traçar essa curva. Eu utilizo a função BODE no próprio osciloscópio, e veremos a resposta. De módulo e de fase, na prática, do filtro real projetamos. Eu já fiz a análise em laboratório com gerador e osciloscópio, naquela aula com a Raiza, hoje Raiza Rigol, vamos ver no Rigol a curva de BODE. Então, venha comigo. Tudo pronto para a nossa análise prática aqui, temos o filtro, então aqui o indutor de 100 µH, capacitor de 1 µF, e o resistor de entrada de 1K5, você está vendo aqui. Estou aplicando o sinal do gerador, gerador G1, do osciloscópio Rigol MSO5354. Estou utilizando aqui o canal 3 na entrada e o canal 4 na saída do filtro. Então vamos ver como configurar o equipamento. No setup você pode ver que eu conectei um BNC Jacaré aqui na saída do G1, o gerador 1, não precisamos ligá-lo por enquanto. O próprio BODE aqui vai se encarregar disso quando nós rodarmos o teste. O canal 3 está aqui e o canal 4 aqui, deixei ambos ligados. Já apresentamos o recurso de menus, então você vem aqui e acha facilmente o BODE. Eu clico, ele abre o menu para nós e já podemos fazer as configurações aqui. Para settings, eu posso definir a entrada e a saída. Então vamos configurar canal 3 e canal 4, na realidade já está configurado, mas para você ver aqui. Impedância raiz I, posso deixar assim. E uma varredura logarítmica. Eu posso fazer linear também, mas eu vou deixar em log. Amplitude e frequência, eu vou fazer aqui nesta faixa configurada, mas eu tenho como configurar uma frequência inicial diferente aqui. Se eu quisesse, por exemplo, começar a varredura em 100 Hz, facilmente eu altero aqui, mas eu vou deixar o valor de 10 Hz para começarmos. Valor mínimo possível. Valor máximo, eu posso ir até 10 MB, mas até 1.4 está de bom tamanho. 10 MB, ele aceita, mas vamos deixar aí até 1.4 MHz para nossa análise. Pontos por década, eu posso configurar o número de pontos, eu vou deixar 100, que é um número legal para ter uma boa resolução do gráfico. E amplitude de 1 V também. Estas são as configurações realizadas aqui. Então, eu posso fechar a janela, vir aqui para o menu. Tudo certo, já consigo rodar o teste tranquilamente. Eu ainda posso selecionar se eu quero ver a forma de onda ou a tabela. Mas vamos deixar em waveform, que é mais legal de assistir. Mas eu vou rodar novamente. E depois você pode tranquilamente ver ali, chart, para observar a tabela. Eu vou mostrar para você depois que fazer aí o teste com este filtro. Quando estiver tudo configurado, você só precisa clicar em Start. Então, clique em Start, ele vai iniciar. Eu vou deixar rodando o teste aí um time-lapse com você, para rodar bem rápido e não levar muito tempo. Então, você vai ver o teste aí do nosso filtro, Plotando o gráfico de forma bem rápida na tela. Assim, com a mágica da edição, você vê tudo acontecendo. E aí, verá como é simples ver o gráfico de bode plotado aí, para analisar a resposta de diversos filtros. Tanto filtros passivos, quanto filtros ativos. O ganho e a fase dos mesmos. E aqui é o resultado final. O gráfico plotado está muito legal de ver aqui. Como você pode observar, nós temos o ganho e a fase. E em roxo, aqui é o ganho. Ele está a menos 60 dB, o valor mínimo que vemos aqui. Mas sabemos que a atenuação do filtro vai além disso. Fica menor. Por isso que nós temos esse pequeno corte aqui. Mas conseguimos perceber que a resposta prevista para o filtro rejeita-banda está totalmente coerente. E o que é legal também de observar é a fase aqui do sinal. Em verde. Nós temos ela começando quase em zero. Ela vai decaindo à medida que a frequência vai aumentando. Na ressonância do circuito, ela tem essa transição abrupta de menos 90 para mais 90 graus. É possível ver claramente isso aqui. E aí vai caindo de novo à medida que a frequência vai aumentando. Nós podemos percorrer aqui com o cursor. Isso é muito legal também fazer esse tipo de análise. Eu posso verificar ali onde ocorre o distúrbio da fase. Qual é a frequência. Então veja que é bem na ressonância mesmo. Em torno de 15.9 kHz. Certinho como a teoria nos diz. Aí eu posso fechar a janela aqui desligando o display. Se eu quiser, eu posso analisar a tabela completa de dados. Aqui trocando em type para chart. Então conseguimos ver os índices dos dados que foram aferidos pelo instrumento. Cada uma das frequências de análise. O valor do ganho no instante em que queríamos. E o valor da fase. Então é uma análise numérica que você pode fazer a qualquer momento para observar tudo o que acontece. Então você quer observar uma frequência muito específica. Ver o resultado do ganho. O resultado da fase nesta frequência. Está tudo aqui disponível. E facilmente você percorre aqui com o recurso de touch. Eu consigo manipular aqui a barrinha para cima e para baixo. Ou com o dedo mesmo aqui na tela sensível ao toque. Então nós temos de novo a tabela ou a forma de onda em que eu posso navegar aqui tranquilamente e observar a resposta do filtro. Conseguimos ver o ganho e a fase. Sem dúvida é um recurso poderosíssimo que esse osciloscópio traz aí para você. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha entendido. Espero que tenha gostado dessa análise. Veja o vídeo anterior também, um dos anteriores que fizemos com a Raiza que analisamos matematicamente esse filtro. Rejeita a banda RLC série. Também está imperdível. E encerramos mais um vídeo em parceria com Raiza e Rigol. Muito obrigado por assistir até aqui. Continue maratonando os nossos vídeos aqui no canal. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Um abração, bons projetos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho